E a gente já tá aqui em Atenas, caminhando, e agora a gente vai pra Grópolis, o lugar que eu tô mais esperando da viagem, bora! E a gente tá aqui na subida da Grópolis, acredite, é subida mesmo! Vocês lembram que eu comprei ingresso lá atrás ainda? Olha o motivo aqui, gente! Vocês tão vendo essa fila aqui, ó? Não sei se vai conseguir pegar. É a fila pra comprar ingresso aqui, na hora. Hum, melhor comprar antes, né? Agora vamos às dicas práticas pra conhecer a Grópolis aqui. Você pode pagar 20 euros pra só conhecer a Grópolis e todos os templos lá em cima. Mas você pode pagar 30 euros se você quiser conhecer outros sítios arqueológicos. Esse daqui que a gente vê é o Parthenon, gente. É simplesmente o templo, né? O principal deles foi destruído pelos persas e os gregos resolveram construir o maior e melhor em adoração à deusa Atena. Fim! Eu sei que a gente tá contra a luz, mas eu queria que vocês tivessem noção do tamanho do Parthenon, gente. Isso aqui é gigantesco! Não tem fim! Vocês podem ver uma grua ali ao fundo. O Parthenon, ele tá em constante restauração. Isso daqui é um sítio arqueológico, né, gente? Então por onde você anda, ó, você vê muita coisa que eles estão restaurando ou encontraram em escavação. Não custa lembrar, lá em cima não tem nada vendendo água ou comida. Então se você quiser, você já leva antes de entrar. Ou aqui na entrada que tem uma maquininha de água. Lá em cima só tem um bebedouro público, mais nada. A gente veio no Monte Licábitos agora. Olha o tanto de gente pra ver o Porto-Sol aqui. Porque além de lindo, ele tem essa vista aqui, ó, pra Crópoli. Vá lá, Loi! E além dessa vista panorâmica, tem essa igrejinha aqui em cima, muito linda e cheia de gente. Então se vocês querem pegar o Porto-Sol ou ter bastante tempo, bastante espaço, cheguem cedo. Tudo isso de gente para ver ele. O sol se pôr. Olha que coisa mais linda. E nessa região aqui, gente, tem restaurante, bar, pub, para todos os gostos e principalmente para todos os bolsos. Bom, a gente está aqui em Atenas e a gente arrumou um carro para ir para as Termópolas, onde ocorreu a Batalha dos Trezentos, famosa pelo rio. Estão vendo o grandalhão aqui em cima? É o famoso Leone do filme, do filme não, né, gente? Da história. O filme só retratou a história. Mas ele que é o famoso. E aqui, gente, tem esse memorial aqui que é considerado a lápide do Spartan. Dizem que foi aqui até que o último dinheiro ficou em casa. E bem ao lado ali do memorial tem esse centro de apoio ao turista, que tem bastante coisa, tem filme, tem souvenir, tem um café aqui também, porque é uma região que não tem muita coisa. Então já tem uma paradinha por aqui. Bom, gente, fora a área do memorial, o memorial para o último sobrevivente, e aqui esse centro de apoio ao turista, aqui não tem mais nada. É para quem gosta de história e quem queria ver de perto. Só isso. Eu achei legal. E a gente acabou de chegar aqui no templo e eu me adianto você. Então olha que lindo. E aí E aí E aí E aí A gente está aqui no Museu da Acrópole E aqui dentro do museu são poucos os lugares que podem filmar ou tirar foto Esse daqui é um deles E uma das coisas mais legais aqui do museu É que ele tem esse café estrategicamente posicionado para ter essa vista aqui da Acrópole A gente está aqui no Museu da Acrópole A gente está aqui no Museu da Acrópole